Sacrifício de crianças. Bárbaro. Maligno. Antigo. Moderno. Não há nada de novo sob o sol. Ao longo da história, crianças foram sacrificadas a uma variedade de divindades na tentativa de obter favores ou bênçãos. Astecas arrancavam o coração de seus filhos para apaziguar os deuses da chuva e da guerra. Os incas sacrificavam seus filhos ao deus Sol para que suas colheitas frutificassem. Os cananeus sacrificavam seus bebês a Moloque pela prosperidade. Tambores eram tocados alto para abafar os gritos dos bebês. O sacrifício de crianças nunca parou. E ainda não ouvimos seus gritos. Não há nada de novo sob o sol. Sacrificamos nossos filhos hoje, não por chuva ou vitórias na guerra, mas por liberdade ou conveniência. Nós os sacrificamos para nos beneficiarmos no trabalho ou pelas bênçãos do dinheiro ou da fama. Sacrificamos nossos bebês em prol do sexo livre. O sacrifício de crianças não é mais um evento público. Isso é feito a portas fechadas. Em vez de queimá-los ou esfaqueá-los de modo sangrento, há um evento limpo, estéreo e clínico. Não jogamos nossos filhos no fogo, nem os deixamos congelar até a morte. Deixamos nossos bebês morrer de fome. Nós os envenenamos. Nós arrancamos seus braços e pernas e esmagamos seus crânios. Chamamos isso de escolha. Chamamos isso de empoderamento. E nossa cultura aceita isso. Nós celebramos esse ato. Celebramos o assassinato de bebês. Consideramos isso vital para nossa existência. Tornou-se um direito, mas nada mudou. Não há nada de novo sob o sol. Seres humanos inocentes ainda estão sendo sacrificados para satisfazer desejos egoístas dos mais poderosos. O sacrifício infantil moderno está prosperando. Devemos acabar com isso. Acabar com o aborto.